Pô, é bom demais! Pô, é bom demais! Pô, é bom demais! Pô, é bom demais! É certeza! Você não ouvi dizer não, meu parceiro! Pode anotar aí que é nóis! Pode anotar! Pode anotar! Vou anotar dizendo eles que é! Anota aí! Anota! Assina! Beleza! E aí, qual é a expectativa para essas programações aqui dessas brincadeiras? Essas estujas melaco? As melhores! As melhores expectativas! A gente veio de Peritoró foi pra ganhar! Rapaz, veio de longe! Veio de longe! Veio de longe! Não pode deixar passar, porque Peritoró é longe! É longe! Valeu a pena 150 reais! É! Valeu a pena! Mas a pergunta que não quer calar! Essa galera tá ou não tá animada? Tá! Tá animada! Tá muito animada mesmo! Tão pontuando bastante? Tão! E tem gente aqui que tá competindo mesmo! Competindo! Gera uma intriga! Briga! Porrada! Tá louca! Quero matar a gente de louco! Caos e destruição! Meu Deus! Caos e destruição! Essa galera mesmo vai à loucura, não é verdade? Tá! Tá indo à loucura! Pois então vocês vão acompanhar aqui com a gente e as outras equipes competindo! Bora lá ver o que eles estão fazendo! Não foi só ontem que teve maratona! Hoje também tem maratona! Ontem teve natação! Ontem teve natação, teve corrida! Mas pra galera que não gosta de nadar nem de correr mas gosta de pedalar! Olha aqui ó! Só ciclista top! Olha essa bike rapaz! Olha essa bike! Agora dá top a bike mais! Eu tenho certeza que vai ganhar! Olha essa! Gente! Olha essa mountain bike! 45 marchas! Regulagem! Pedais! Cara! O que que você acha que vai ganhar? Porque esses outros aqui ó! Eu tô achando essas bikes aqui muito fracos em comparação com a tua cara! Não subestima as coisas não meu irmão viu! Porque não é de... A gente não vai pela qualidade! A gente vai sabe o que? Pela experiência! O cara disse que é pela... Você é careca! Olha! Olha! Será que achamos o campeão? Será que achamos o campeão? Será que achamos o campeão? E aqui lá vem os dois, os dois que estão disputando o segundo e terceiro lugar! Porque o primeiro tá disparado! E até agora eu tô aqui esperando o experiente né? Mas até agora nada! O campeão Wesley! Carregando a bandeira do seu ministério! Pra finalizar! Pra ser ovacionado pela torcida que grita seu nome! Aí vem ele passando o campeão! Olha o campeão! Aqui estamos com um grande campeão, o campeão Wesley! E aí qual foi a tática pra ganhar essa competição? Dá pra ser só pedalar mesmo! Pedalar! Tranquilo! Dar um grauzinho de base! Divertir! Pois é! Se divertiu aqui com vocês o grande campeão Wesley! Meu Deus! Qual foi a estratégia pra se lançar na frente e ser campeão? Primeiro a gente vai devagar e depois acelerando a volta! Foi devagar, acelerou e ganhou! Lacrou com tudo ganhando a competição! E aí jovens acampantes na trilha de Kalebs! O que vocês estão achando da Campejá? Estamos no penúltimo dia desse evento maravilhoso! Vamos acompanhar com a gente o que aconteceu nesse dia! O Ministério Constelação também está na empolgação para o Valparaíso! E aí a expectativa? Aliviar, né? Vamos aliviar lá no Valparaíso! Aqui é o Ministério Constelação! A gente nunca banhou de piscina, né galera? Nojenta! É a primeira vez no Valparaíso! É a primeira vez! Música 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 Será que é animada? Música Então hoje eu vou arrasar nesse Valparaíso Alcopark, ele que me aguarde! Tu sabe quem é aquele cantor que tem que tocar piano? Mateus! É Mateus Vivo! E aí eu cantar a música dele! Canta! Música 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 Neste momento vamos gravar mais um quadro dos Carentes Estou por Vídeo. Vamos falar com a Farofeira, a irmã? Cristina. Irmã Cristina, irmã Cristina que está carente porque gostaria de ser filmada e está sendo filmada agora nesse momento. Agora eu me sinto muito feliz, né? Eu estou muito feliz, está se sentindo uma atriz agora irmã? Empolgante! Música 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 Paulos Júnior PRA VOCE PAULO Júnior angers ORIA A TUMBA DE AUBREY A TUMBA DO P cultural Que ama o nosso carro maravilhoso E qual é o ministério, irmã? Qual é a associação, a sociedade, o grupo, a igreja, o distrito, o quê? Giovani Cinnственно Música Uau, galera do Jovem Anistia aqui! Muita região! Muita região! Aqui tá região em Porreta aqui, tá esperando, então só terminando de se alimentar. Porque disse, vamos, tchubu, né? Mas tem que esperar um pouquinho, né? Não pode comer e pular agora não, né? Isso, toda calma nessa hora, muita calma nessa hora. E até mais tarde pra brincar, não é verdade? Ah, a tarde é uma criança. Vamos acompanhar essa galera sensacional que está curtindo aqui o nosso acampo já. Só usar um bom, só usar um gostoso aqui, não é nada melhor do que tomar um banho, um banho nessa água maravilhosa. Não é não, galera! E hoje temos uma surpresa, o Val foi fechado totalmente, porque nós temos um aniversariante aqui, ó. É, depois de um dia maravilhoso banhando e relaxando aqui no Valparaíso, a gente tá voltando lá pra ver como é que tá as outras atividades acontecendo nessa nossa campi já. Porque esse acampi já é top, é maravilhoso, é muito bom, é bom demais! Estou aqui na melhor parte do acampi já. Peraí, deixa eu repetir. E eu vou entrevistar aqui a cozinheira desse ministério. Sabe, muito bom, foi muito bom estar aqui. E aliás, está sendo bom, foi uma dificuldade muito grande estarmos aqui, mas porém muito feliz porque está sendo realizado esse acampi já. Qual dos cantores você mais gostou até agora? Eu não posso nem escolher que eu amo todos os dois, já tá raíssimo, é como o Matheus, né? O que você tá achando da campi já? Mano, tá bom, tá ótimo. Superou suas expectativas? Superou sim, tá muito bom. E o cantor, qual o cantor que vai cantar hoje? Não sei, não sei ainda. É o comum. É o comum, você tá me dizendo que eu não sabia, né? Sabia não? Uma maravilha. Teste pra cardíaco, né? Porque infelizmente nós somos competidores profissionais, não sei o que tá acontecendo até agora, que o resultado não tá vindo. Talvez é porque somos um pouco humildes, queremos dar oportunidade para os mais fracos ganharem. Bem humilde, né? Emily, qual a sua reclamação hoje? A minha reclamação é que meu namorado tem me feito raiva desde que começou a acampijar. Ontem não deixou eu assistir a programação querendo ir embora. Não deixou eu tirar foto com meu amigo Pastor Dudu, com meu amigo Pastor Lanzareno, que ele já tá sabendo do que tá acontecendo, que vai ter uma conversa com ele. Não quis deixar eu ouvir o louvor no final, porque ele queria ir embora. A gente foi ir pra casa assim, meio estressado com o outro, e ele tá ali. O que você tem a falar a respeito disso? Sobre o que ela reclamou? Que você não tá deixando ela participar de nenhuma corra da programação. Eu tô deixando aqui, o nosso principal função aqui é servir, é trabalhar pra que todo mundo tenha uma acampijar maravilhosa. Então, querendo ou não, eu que convidei ela, eu que fiz a inscrição dela, eu que tô incentivando ela a trabalhar. Então, se isso não é querer que ela participe, eu não sei o que é. Ó aí, um remédio bom pra catarro? Eita! Ontem eu tava bastante cansado, eu não vim preparado pra ficar. Então, com o planejamento, a gente foi embora. Sete horas da manhã, a gente tava aqui, agora vamos ficar aqui até o final. A gente tá aqui na portaria, já faz duas horas que todos os competidores chegou, mas o competidor experiente ainda não chegou, a gente tá preocupado, a galera do SOS já tá mobilizando, a equipe de busca, e aqui a gente vai conversar com o pessoal do SOS. Mas você sabe de alguma informação do experiente que ainda não chegou de bicicleta? Ainda não. Vamos passar o rádio pro SOS e saber se ele ainda tá no percurso. Vamos lá, vamos ver, vamos tentar saber o que está acontecendo com ele. Espero na esperança que alguma coisa... Não escuta? Não escuta. Sabe dizer se o senhor de idade Moisés já passou? Não, ainda não passou aqui não. É, gente, como a gente pode ver, infelizmente, o senhor de idade Moisés, debilitado, ainda não passou. Vamos mobilizar o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro para ir atrás desse jovem, esse jovem que disse que com sua experiência ia conseguir, mas até agora não. Então vamos nos juntar em oração e buscar, pra que a gente possa tentar encontrá-lo. Vamos ficar aqui na portaria, esperando que o senhor Moisés apareça. A pergunta que não quer calar, vai ter banho ou não vai ter banho hoje? Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Eu venho tomar banho não, eu venho comer, comer. Estamos vendo a precariedade, já com dois dias que essa turma não banha, essa turma tá bebendo, tá com dois dias que ninguém... É só jogar na cama, é só jogar na cama e já era. Já era mesmo? Não precisa não. Não banho amanhã porque é sábado. Ah, então só banho amanhã porque é sábado hoje? É, porque senão não ia banhar não. Ah, turma, amanhã é o dia de descanso, pelo menos amanhã tem que banhar. É, amanhã tem que banhar, mas hoje... Tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Hoje não pode não, agora não dá abraço aqui. Não, muito obrigado. Mas vamos lá, vamos lá. Esse é o aqui diretamente de praça, é nossa, veio o Paulinho e o Gogó. Paulinho e o Gogó? Tem ministério competindo, tem ministério ali, tem ministério pra cular, todo ministério tá fazendo... Mas ministério que for banhar, e o ministério você não faz nada não. Doar não! Doar não! O ministério do barulho, o ministério da vaga, o ministério da vaga, o ministério da vaga. Amanhã é o dinossi ajeitado. Amanhã é a sessão. Sim, amanhã é sábado, a gente tem que tá cheirazinho, né? Porque a maioria aqui é solteiro, solteiro! Mas tem que tá limpinho, entendeu? Amém! A CIDADE NO BRASIL Meu sonho é ter minha independência financeira. É participar do OIM, que é um ano em missão. Eu quero muito dedicar um ano da minha vida para esse ministério. Tinha pensado em um, mas mudei. É conquistar minha casa própria, ter meu carro, meu imóvel. Meu sonho é reencontrar com minha irmã, que mora aqui em São Luís. E me casar com o Renan. Porque eu sou muito apaixonada por isso, eu faço muitos evangelismos e Caleb por aí e por fora. Acho que os 15 anos que eu não vejo ela, está no mundo das drogas. Eu queria dedicar um ano da minha vida, esse é um sonho que eu pretendo realizar. Eu tenho um casal, então eu quero muito que eles terminem de estudar, tenham uma faculdade e façam aquilo que eu não pude fazer. É que a minha filha, a Ana Graziele, siga os mesmos passos que eu segui. Que eu levo ela para o clube desbravador, clube de aventureiro e agora para os jovens. E eu gostaria muito, 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 muito que meus filhos estudassem na escola adventista. Agora que meu esposo batizou e a família está toda na igreja, né, esse era o sonho anterior, o sonho atual agora é de conhecer o Canadá. Ela sinta a mesma emoção que eu senti, que eu sinto toda vez que ela participa de um programa desse. E a minha família sente a Jesus, né, porque Jesus é o único salvador. E eu chorei abraçada com ela por estar vivendo esse momento com ela. E eu quero que ela viva também esse momento com os filhos dela, ou então que a gente viva no céu. Eu não tenho um caminho melhor do que o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é um sonho que eu vou levar para mim e eu vou realizar em nome de Jesus. Então eu espero muito que Deus possa vir e realizar esse sonho de eu encontrar ela e ela voltar para os pés de Cristo. Amém.